Fala meus amigos, aqui quem fala é Afonso Alcântara, Lennon Neres, Iago Costa E galera, nesse vídeo aqui hoje a gente vem falar sobre a Starlink Um projeto da SpaceX, né? Do nosso amigo aí Elon Musk Sobre a nova internet mundial A gente fez alguns vídeos aqui no canal falando sobre a Starlink Alguns vídeos anteriores que você pode conferir também aí Buscando no nosso canal as informações E hoje a gente vai trazer mais detalhes de como está acontecendo isso E já te digo de cara que você já pode assinar a Starlink Já está disponível, é isso mesmo? Já está disponível no Brasil Já pode fazer a sua solicitação de assinatura Porém, a utilização dela só vai acontecer no final de 2021 Ou seja, vamos dizer que comece aí por volta de 2022 Janeiro de 2022 Ou seja, você assina agora, garante aí já o seu... Já garante a assinatura Passaporte, assinatura e começa a usufruir em meados de 2020 A gente vai ter dois, né? 2022, a gente vai explicar aqui nesse vídeo como ela funciona Quais são as vantagens, desvantagens Diferencial O que vai acontecer quando essa internet entrar no mercado aqui brasileiro De uma forma, vamos chamar assim, avalaçadora Já derrubando todas as operadoras Como ela vai funcionar, que tecnologia ela é utilizada E em suma, fala tudo sobre... Meados de 2022 apenas para o Brasil ou para o mundo todo? Hoje, nos Estados Unidos... Já está disponível Já está... Nem testa, ela está funcionando já... Já está operando nos Estados Unidos Já tem pessoas utilizando por lá, né? Como sempre, o Brasil tende a ficar por último Mas nesse caso específico A Starlink, né? Lá com a SpaceX, o Elon Musk Decidiu já liberar para o Brasil O que até me surpreendeu um pouco Eu achei que a gente ia ser os últimos do Moicano Nesse caso, ela não manda no espaço Então, o Elon Musk está soltando seus satélites E esses satélites estão orbitando todos os países Ou seja, China, Rússia E eles não tem como impedir isso Brasil Então, galera, como é que vai funcionar a Starlink, tá? Toda semana, praticamente toda semana Há um lançamento da Starlink para o espaço Então, a cada lançamento desse O Elon Musk investe milhões e milhões de dólares E lança, a cada lançamento, 60 satélites De uma só vez, tá? São satélites pequenos Porém, com a funcionalidade de Nível de tecnologia Compartilhar a internet entre as pessoas A Starlink surgiu aí com o objetivo principal De fazer o quê? Compartilhar a internet para áreas remotas, né? Quem estava nas montanhas, no meio do gelo O sinal é, de fato, difícil, né? A Antártida É, e esses sinais satélites Eles eram muito caros, né? A internet, a satélite, ela existe há muitos anos Porém, era muito monopolizada É, não é uma coisa nova Mas o que acontece? Os satélites de antigamente Eles ficavam a uma órbita Girando na Terra É o que a gente chama de órbita estacionária Isso A Terra tá aqui e ele fica rodando junto com a Terra, né? Aqui a Terra, ele vai girando assim E esses satélites ficavam a 33 mil Ficavam, não ficam, né? O que ainda tem disponível Algumas assinaturas disso A 33 mil quilômetros da Terra O que acontecia? A latência de sinal desse satélite Pra chegar aqui era muito grande É muito grande Então a internet... Levava muito tempo, de fato? Leva muito tempo Então a internet, a satélite é uma porcaria, né? Então o que foi que o Elon Musk É, veio aí com a Starlink Pra desenvolver Criar satélites de órbita baixa A 330 quilômetros da órbita da Terra Em uma escala maior, né? Em vários números Só que quando o satélite tá a 33 mil quilômetros Ele tem uma abrangência de sinal maior Ele pega um raio maior Isso De território do mundo, né? É, vamos dizer que pega uma face da Terra, né? A outra face precisa de outro satélite Pra poder fazer isso no modelo antigo No modelo novo Ele lança os satélites em grande quantidade E eles ficam orbitando juntos E eles ficam... Enquanto a Terra tá lá girando no seu eixo Os satélites tão mais rápido do que a Terra girando Na sua rotação Sem ser de forma estacionária Porém... Pra ficar mais claro A conexão é via espaço Nada de cabeamento Zero, não existe Tem um satélite Então vem de lá do espaço Já direto Se tiver debaixo do chão Se pegar em qualquer lugar do planeta Vai tá lá Tendo sinal Que tiver olhando pro céu Vai funcionar Então O satélite de órbita baixa Pra fazer isso Precisava de quê? Muitos satélites Porque eles Como estão próximos à Terra A margem de sinal De visualização desse satélite É pequena Porque ele tá próximo Ele não tá distante Então... O sinal não expande, né? Na hora que ele emite a onda Pra fazer isso precisava o quê? De bilhões e bilhões de dólares Então só pra quem poderia fazer isso Era o quê? O mais rico do mundo, né? E foi ele mesmo que fez E é ele mesmo que está implantando isso Então, galera O que vai acontecer com as operadoras que estão aí? Você sabe, Lendo? Pra começar, né? A gente vai partir do princípio da velocidade da Starlink Isso Que varia aí entre 50 a 150 megas Exatamente Isso em testes que já foram feitos Foi a partir... Deu, né? Um pico de 100 megas Sim Em testes, né? Inicialmente eles estão prometendo 100 megas Como base de conexão de velocidade É mais ou menos o que é disponibilizado pelas operadoras Mas pra algo que é teste É bem surreal Supera todas as estimativas E levar em consideração que Teoricamente a Duela Musk A Starlink Vai realmente te ofertar os 100 e os 150 megas É, eles prometem, né? Chegou a ouvir matérias falando sobre isso Que posteriormente essa velocidade vai ser triplicada Eles estão liberando sinais baixos Porque ainda tem poucos satélites Apesar de ser muitos E é de fato um teste ainda, né? Isso, é de fato um teste Mas que já está funcionando Qual a missão deles? Eles têm que lançar na órbita da Terra Até o próximo ano aí Pelo menos 15 mil satélites Pra que faça a malha 15 mil satélites Essa malha mundial Margem de 60 a 80 pro lançamento O que é engraçado Que algumas pessoas estão vendo Os satélites passando Eles passam em fila, né? É perceptível a olho nu É perceptível a olho nu No Brasil aqui Geralmente ele passa por volta das 5 horas A 5 e meia da manhã Mas tem estados certos Que é fácil a visualização O pessoal mais de Alagoas, Minas Gerais Já reportaram aqui no canal Que já viram isso daí Tem aplicativos que você pode baixar Aí no seu celular Onde ele mostra o momento E a hora que ele vai passar Geralmente os países que Quando eles passam Quando eles estão à noite Você vê as estrelinhas passando lá De formatinho de estrelinhas O pessoal pensa que são ovnis, né? Quando essa malha estiver completa Mas de fato é um ovni, né? Um objeto voador não identificado Não é não identificado É identificado Aos olhos de quem está vendo É, aí o que acontece No futuro próximo A gente vai olhar para o céu Só vai ver Starlink voando Só estrelas cadentes Pontinhos, né? Os pontinhos passando Não sei o que Inclusive, né? Os astrônomos Inclusive o nome, né? Star, né? Estrela, né? Starlink das estrelas Os astrônomos têm reclamado sobre isso Tem feito uma série de objeções Porque os satélites da Starlink Tem atrapalhado as fotografias do espaço Porque o cara está lá com o telescópio E o satélite passa E são fotos que são feitas durante muito tempo Então os satélites vêm e estragam a imagem E as vezes fotos que esperam o momento exato E tipo, até o mesmo momento daqui a 6, 7, 10, 20 anos Aí tem uma gente quando a malha estiver completa Aí realmente vai ser complicado Porém, é um negócio sem volta, né? Hoje você já pode solicitar a sua Starlink Entra no site aqui Esse aqui que eu estou te mandando Starlink.com Faz a sua assinatura Você vai pagar agora 100 dólares Equivalente a mais ou menos quase 600 reais Bem salgadinho Para o Brasil é salgado Isso Mas escute o que eu estou dizendo Esse preço vai diminuir logo mais Quando chegar aqui, né? Que vai adaptar o valor da moeda brasileira Aí você vai precisar comprar a antena O kit, né? Que vem É tipo uma antena de TV a cabo A moda antiga Que vem com um roteadorzinho Wi-Fi Que vem dessa antena A parabólica, né? Vou botar uma imagem aí para vocês verem agora Como é que é Esse kit E você tem esse kit Instala ele na sua casa E acabou Você vai ter internet aí Onde você quiser Perfeito Em definitivo O que é bom disso? Você, ah, mas eu tenho internet que acaba Aquela coisa toda Não No Brasil a gente sabe Que a internet não presta Não funciona, né? Não é dado O que oferecem Realmente é pago O que ofertaram, né? Então os caras estão criando aí Uma internet mundial Que vai ofertar Para o mundo inteiro Com um link Em alto nível de tecnologia Alto nível de tecnologia Eles vão ficar com a informação Do mundo inteiro? Em definitivo Vão Vão Isso aí é Com certeza a China vai vir Como diz o Eva Mar Com dois pés E vai dizer Nenhum cidadão da China Pode assinar aí A Starlink Com certeza Isso aí vai acontecer Porém o resto do mundo Vai aderir a isso Tende a aderir E aí Sim Eu não falei quanto é que custa o kit Da antena É verdade O kit da antena Da Starlink Vai custar aí Para você 500 dólares Um pouco salgado Nesse momento Nesse momento Vai custar aproximadamente aí Se é 500 dólares Calculando Quatro Quanto Quatro Quatro Quinhentos Não macho Dá um Quase seis mil Não macho Quase sete Vai dar uns Dois mil e seiscentos reais Quinhentos dólares É Quinhentos dólares Vai dar mais ou menos Dois mil e seiscentos reais O kit da antena Comprou uma vez Fica pagando ali A mensalidade E tem acesso A isso daí Qual é o diferencial Dessa internet Que você está usando agora A disponibilidade de sinal Em qualquer lugar Né Os entusiastas Dessa coisa toda De SpaceX Starlink Como eu Vai querer ter Isso em definitivo Eu não comprei ainda Porque vai demorar Ainda um ano Para chegar aqui Senão Já teve assinado Mas eu tenho certeza Que já passou pela cabeça A ideia Eu ia dormir Dormir com a antena Do meu lado Internet aqui E galera Daqui a um tempo Estrutura também Lembrando Não tem cabo Sem essa de cabo Frio Tem nada Tem lá o acesso Lá Eu acho que vai ser Vai ser via software É você baixar Aplicativo no celular Ou então No desktop É simples demais Vou deixar também Na descrição do vídeo Um vídeo de um americano Mostrando como é Que é instalada A Starlink É simples Você baixa o aplicativo No seu celular Configura por ele A antena Acabou Recebe via sinal Wi-Fi Acabou É assim que recebe Wi-Fi disponível Acabou Acabou Já conectou na tomada Fez a discagem Lá da antena E acabou É super simples Super simples Agora Agora Afonso Explica aí pra gente O impacto Que isso vai causar Nas Daqui a Doze meses Vinte e quatro meses Dois anos Três anos Em relação As operadoras Que já existem Aqui no Brasil Pronto Qual o impacto Que isso vai causar Pronto Vamos lá As pessoas já não ligam Num telefone Né É Dificilmente ligam As operadoras Sobreviviam disso Conseguiram Respirar um pouco Quando veio a internet Dados móveis Os 3G da vida E elas Respiraram mais uma vez Inclusive reverteram Né O que antes ganhavam dinheiro Com chamadas SMS Ligações Passaram a Pronto A não valer mais nada Primeiro foi chamadas Depois entrou Na época o SMS Que não existia WhatsApp Essas coisas todas Então funcionou Muito bem Então eles tinham Muitos pacotes De torpedos Depois veio a internet As pessoas deixaram De usar E aí inverteu Né É Só abrindo parênteses E hoje na verdade Pra você ter Alguma Algum plano Alguma coisa Residencial É obrigado Você assinar Uma linha telefônica Uma linha telefônica Né Porque a internet Hoje ela Ela vem através Da linha telefônica Depende de um sinal telefônico Se não for Uma internet Tipo A cabo A cabo Que é o que a gente chama De internet coaxial Né Aí Aí não precisarem De uma linha telefônica Que é aquelas Que vem aquele cabo Mais grosso Né Mas a internet Ela é transmitida Via linha telefônica Né Aí vamos lá O que é que vai acontecer Com elas Impacto Em definitiva Elas vão ser extintas Vai chegar aí o momento Que elas vão se extinguirem De fato Totalmente Não totalmente Porque as pessoas Ainda vão ligar Sempre vai ter o público Para aquele tipo De segmento Ainda vai ter a galera Que vai querer O telefone Telefone Rádio e TV Nunca se acabam Não vai se acabar Ainda na nossa geração E nem no futuro Eu acho que não vai acabar Eu acho que prevalece também Assim A TV em principal Porque ela é um comunicador Muito forte Uma das melhores invenções Do mundo É verdade Rápido É sólida Há muitos anos Já E a ligação Ela é só um adjetivo Porque hoje Porque hoje Hoje você liga No WhatsApp Só que é via internet Mas é uma ligação É uma conexão O rádio também Eu acho que são Tecnologias que vieram Para ficar Para haver um desuso Porém Muitas operadoras Vão quebrar Vão quebrar Só vai prevalecer As líderes As melhores E olha lá E olha lá Se realmente Dependendo Da qualidade Do serviço Do produto Se não tiver Algo mais Que acrescente Eu fiz uma instalação De uma internet Numa casa E O cara estava instalando Fibra ótica Lá Aí eu li Assim para ele Cara Tu já conhece A Starlink O cara Starlink Se assustou Não Não conheço Não O que é isso Cara É uma internet Que vai vir No ano que vem Que vai ser Via satélite A história é essa Sim é Via satélite O instalador Da empresa Em um ano Não estou jogando praga não Vocês vão ficar desempregados Como assim A empresa que está crescendo Tal Não sei o que Vai acabar Ou seja Quem tem a informação Tem o que Tem o poder Ou seja Esse vídeo Esse vídeo Que você está vendo Agora No futuro No futuro Você vai dizer Olha Valeu Tudo que disseram Está acontecendo Ninguém aqui é evidente Nem imaginado Não Pelo menos O caminho Está Deve uma que A gente acertou Forte aqui Desse vírus Que está acontecendo Que eu não posso dizer O nome Vê lá Os vídeos No canal O que O que foi falado Em janeiro De 2000 E 2020 2020 Só tinha Duzentinho Lá na China Olha o que aconteceu Agora Mas enfim O assunto aqui Não é esse O que é importante Salinar É que tem Quem tem a informação Tem o poder E galera A gente vai vir Sempre falar Sobre a Starlink Aqui É uma grande Novidade Apesar que Ser Só uma conexão De internet Como qualquer outra Mas isso Vai revolucionar Uma coisa Chamada Internet E a nossa Base de trabalho Aqui Na WPRO Na WGD É a internet Isso vai Movimentar Todo o mercado De marketing Digital Todo e qualquer Mercado Que envolva Uma coisa Diretamente Todo mundo Que segue Nessa segmentação Totalmente Vamos lá Vai ter muitos usuários Que vão aderir Essa coisa toda Não vai funcionar Perfeito Pode ser que caia É verdade E quando cai Caio todo mundo Entendeu Então tem muitas Anuâncias Que vão surgir Por aí É por isso que Mesmo que esteja operando Ainda é uma fase Considerada teste Vamos lá Agora vamos falar Pelos pontos A gente Falou todos os pontos Positivos A coisa toda maravilhosa Agora vamos falar Apesar de eu gostar Muito A gente precisa falar Dos pontos negativos Né É Eu acho Na minha opinião Humilde opinião Quem sou eu Pra falar Da Starlink SpaceX Elon Musk Mas é muito poder Pra ficar na mão De uma pessoa só Né E ele vai ter isso Ele vai ter Em definitivo Muita gente Vai aderir Muita gente Vai passar Informação Por essas conexões Né E ao mesmo tempo Isso De certa forma É Se houver Essa adesão toda Que eu acredito Que vai haver Coloca em risco A internet Coloca em risco Por quê? Vamos dizer que Um Uma quantidade Significativa De satélites Entra em pane Entrou em pane Literalmente Pode acontecer Não pode Não pode cair Na terra de volta Não vai cair na sua casa Não Mas vai cair no mar Vamos lá Deu pane lá Em uma Em 200 satélites Que fazem a cobertura De uma área XY É 200 A gente fala assim Porque eles não vão agir De forma independente Eles são sincronizados Até os caras lançarem Um foguete Pra reparar Que não sei o que Que não sei o que Com a substituição Desses satélites Que deram problema É o que? Tempo Custo Muita coisa Então se houver Uma adesão Muito grande Em massa Isso se chama Perigo É verdade Porque as pessoas Vão ficar sem conexão E hoje em dia A internet é banco É tudo da sua vida Em definitivo Vem da internet Trabalha Até o que você come Trabalha Então é saudável É saudável Essa concorrência Entre as operadoras Oferecendo serviços distintos Porque Ah uma não tá funcionando Eu vou pra outra É verdade Bem Ah você tá funcionando Tá lento Não preste cair toda hora Eu vou pra outra É saudável Mas no caso Do Elon Musk Lá Com a Starlink Ninguém vai conseguir fazer Não tem É bater um satélite Eu sei que O espaço lá Lá em cima é muito grande Não tem como ficar batendo Um satélite no outro não Mas acidentes acontecem Até no espaço acontece sim É mas é raro É raro Aí vamos dizer assim Não tem quem faça Esse projeto Igualmente rodar Porque é muito dinheiro Ah poxa Envolve muito grana Ele não tem concorrência Nesse Nesse Então ele não vai ter concorrência Ele vai ter um monopólio Isso Já tem né Aí vamos lá Começa a entrar Lendo em outra Outro calcanhar de Aquiles Os países Eu tô fazendo previsões aqui Tá galera Suposições Previsões Do que é plausível Que acha que pode O que é que os governos querem Poder E pra você ter poder hoje Tem que ter o controle de que Informações Da internet Que é informação Então eles vão sofrer Muita pressão Política Dos países Tá Que vão querer Acesso às informações Porque ela tá centralizada Ela vai ficar Monopolizada Monopolizada Centralizada Isso tá na mão dos Estados Unidos Porque é uma empresa americana Né E muitos países Vão dizer assim Ó Não Aqui não tem esse negócio Starlink não Vou colocar aqui Um bloqueador de sinal Aqui no meu país De alguma forma Vão fazer isso Como a China vai fazer Vai Porque ela não vai querer Disponibilizar Eles vão bloquear O sinal da Starlink Vai haver formas de burlar Vai Vai haver pessoas Que vão querer Hackear Starlink Criando antenas Maralelas Caseiras Que fazem De graça Desvia Na antena Capta e desvia Aí puxa lá Como surgiu muito Na época Ela esteve a cabo Né Pessoal fazer Os chamados Até hoje Miau Até hoje Até hoje Tem muito Miau Vai vir os espertões Vai vir a politicagem Vai vir De certa forma A concorrência Dizendo que isso Não presta Que não funciona As operadoras Vão cair O número de assinantes Porém Na minha Mídia Opinião Não se é de vocês Vocês vão dizer que Eu acredito que Tende a dar certo E você Com certeza Por que Tecnologia Atrela Ao contrário Fátima Bernardes Descruze em seus braços Investimento Atrelado A tecnologia Para Teoricamente Fale um microfone Também Que ajuda Para Para Teoricamente Ser uma coisa Benéfica A sociedade A população Então Tende a ser Uma coisa positiva Não necessariamente Seja Como você acabou De falar Como vai haver Um monopólio Então Nem o monopólio É bom Nem o monopólio É bom Então Partindo do Pressuposto Que Vai estar Nas mãos De uma única Organização Vamos chamar assim Então você já fica Opa Vamos esperar Para ver se Realmente Isso que estão Dizendo Condiz com o que Vai ser Mas Aí é coisas Para os próximos Capítulos Um ano Um ano E você Iago Acho que vai dar certo Poxa Já não Assim Observando O nível Do Do Cara Que está Na frente Do empreendedor O nível Do cara Que ele é Do que Ele já Construiu Já provou Vem construindo Já provando Ele já provou É como você falou Já provou Ele não vem provando Ele já provou Agora já sabe A capacidade dele E tipo Vendo isso Em relação A monopólio Acredito Que Que dá certo Sim A gente tem Várias empresas Que monopolizam Tipo de serviços De sistemas Operacionais De dispositivos Móveis E os caras São simplesmente Os melhores E não saem do pó E nunca Vale ressaltar O Iago Frisou bem Uma coisa É você ser Outra coisa É você manter Você fazer Você ser Uma coisa Beleza Deu certo Foi sorte Foi competência Outra coisa É você se manter Não poder Competente Se manter É Eu acredito Que a Starlink Tem tudo Para dar certo Vai dar certo Já está dando certo Já tem gente No Brasil Assinando Você pode assinar A sua também E além da característica Vou deixar o link Aqui Lembrando que não É um link De afiliado O pessoal Acho logo Que é link De afiliado Que vai ganhar Comissão Quem dera Se eu tivesse Um link De afiliado Da Starlink Porque meu amigo Ia vender Então galera O link Está aí embaixo E Eu acho Que é um caminho Sem volta É um caminho Sem volta Tecnologia Avanço Evolução Não tem tipo A principal característica Que eu acho Que ele está trazendo É a inovação Porque tem Diferente Não tem Igual Tem um pessoal Inovando A inovação Sempre impacta O que acontece É a inovação Tá Tem um pessoal Mais tradicional Que fala assim Ah eu não sei usar Computador É verdade Aí fica naquela Hoje mesmo Eu estava ensinando Ali uma cliente A criar um link Tril lá Não sei o que Tentando passar Essa informação Para ela E algo simples Algo simples Aí ela Ah eu não sei usar Computador Aí fica nessa Inovação Não tem volta Não retrocede Ou você aprende Entra para esse novo mundo Você é o que Ou você nada A favor da corrente Carta fora do baralho Analfabeto Ou nada contra Quem nada contra Volta Então galera Ligado Fique ligado Informação A gente vai trazer Mais informações Cada vez mais Sobre Starlink Aqui Tem vídeos Já falando Coisas mais técnicas Da Starlink Aqui nesse canal Então busca aí É importante Saber De tudo que está acontecendo Se atualizar Se atualizar Principalmente Você que segue Esse canal Aqui Trabalha com Marketing digital É isso que vai acontecer Na sua vida E a gente tem A intenção Sempre De trazer informações Pontuais Precisas Para que isso Possa de alguma forma Fazer a diferença Na sua vida De alguma forma Essa é a nossa intenção Não é isso Lendo? Como eu falei Anteriormente Olha a data Dos vídeos anteriores Olha Desse Que a gente vai Estar postando E daqui a um ano Mais ou menos Você vai lembrar Nossa Olha esse podcast Aqui Eu vou ouvir De novo Vou ver de novo Para ver realmente O que eles falaram Pelo menos Tem um Embasamento Correto Então É isso aí Fechou Iago Fechou Não se esquece De se inscrever Curtir Comentar Ativa o sininho E deixa o like Aqui embaixo Comenta aqui Diz para a gente Se você vai assinar Starlink Ou não Ou se você acha Que isso é uma ideia De louco E dúvidas É isso aí Comenta Valeu Valeu Papoca menino